Música 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 Jaber-kerta-ho Jardim-thorah-me-abim-huj-adar-kerta-ho Dei-hussain-o-gol-e-me-sayyed-oh-sabr-kerta-ho Ais-a-badishah-hussain Mera-hussain-e-h Mera-hussain-e-h Ais-a-badishah-hussain Mera-hussain-e-h Porre-do-koi-hem-sarí-kisí-ki-kia-majal-e-h Mera-hussain-e-hsarí-kisí-ki-kia-majal-e-h Hussain-e-harr-li-hah-j- Chel-hah-m-e-bem-sal Hussain-e-harr-li-hah-j-de-dah-hame-bem-is-sal-e-h Yê-hô-đ-gol-e-h oikeuka-e-h � Yê-hô-chuka-e-hエ-h festival-ha Na-koi-du-s-ra-xud-a era-hussain-e-h Meu Deus é meu Deus O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor Ele é o Senhor, o Senhor é o Senhor Alê o Dushmane Azaan Alê o Dushmane Azaan Tu m'l zara lehad neja Pata chalega kia hussein Nera hussein Pata chalega kia hussein Nera hussein یہ ہدایتِ حُسین پہ عمل کرو حُسین یہ ہدایتِ حُسین پہ عمل کرو حُسین رہیں گے ہم بحشت میں عقی کرو حُسین Amém. Azeer-e-shaf-par-nigá-ha-tí-koh-hul-bana-dia Azeer-e-shaf-par-nigá-há-tí-koh-hul-bana-dia Jumar-rah-hê-té-un-co-a-dil-nabí-ka-gul-siká-dia Jumar-rah-hê-té-un-co-a-dil-nabí-ka-gul-siká-dia Jumar-t-e-shaf-par-nigá-té-un-co-a-d-il-cá-dil-sí-ká-té-un-co-a-hul-bana-hul-bana-dia Jumar-t-e-shaf-par-nigá-tí-koh-hul-bana-hul-bana-hul-bana-dia Olá, 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 olá E tuas, e tuas, e tuas, e tuas, e tuas, te as tuas, e tuas, te as tuas, te as tuas, te as tuas, tuas, te as 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 tuas, lai te as tuas, te as tuas, te as tuas, te as tuas, te as tuas O que é isso? Hussain é Hussain 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 Hussain